Vai acontecer Que Jesus vem buscar hoje mesmo E você o que está fazendo Que não volta pra Jesus Porque você não volta logo pra Jesus O amor dEle foi tão grande Quando lá na cruz Ele estendeu as suas mãos Foi pra salvar a sua alma Eu não posso viver sem o meu Jesus A minha alma pra Ele é preciosa Quando lá na cruz Ele estendeu as suas mãos Foi pra salvar a minha alma Isso que é amor Pode acreditar Que ninguém ia sofrer em seu lugar Mas Jesus sofreu pra salvar Isso que é amor Não é amor de momento Amor que é levado ao vento Amor assim no mundo inteiro Não há Porque você não volta logo pra Jesus O amor dEle foi tão grande Quando lá na cruz Ele estendeu as suas mãos Foi pra salvar a sua alma Eu não posso viver sem o meu Jesus Eu não posso viver sem o meu Jesus Eu não posso viver sem o meu Jesus O amor dEle foi tão grande Mas eu não posso viver sem o meu Jesus E o amor dEle foi tão grande Um amor assim no mundo inteiro